A Justiça avidica que hoje tá numa elegância, ela tá de brilho, dos pés à cabeça. Não que ela precise da roupa, veja bem. Porque a Lê brilha sempre. E também quem tá brilhando com a gente hoje é a Ana Paula Chongani, que olha só o que diz o roteiro, a gente já conhece porque ela já participou. Mas é apresentadora, criadora de conteúdo, empresária, colunista, mãe. Pronto, tá tudo aí. Resumido, né? Resumido. Amiga também, mas aí deixa pra outro dia. Amiga também. Com certeza. Bom, vamos falar então sobre esses casos de golpes que a gente vem acompanhando recentemente. casos que aparentemente vêm ficando comuns dentro dos aplicativos. O que acontece? A pessoa vai lá, cria uma identidade falsa, e aí ela começa a se aproximar das pessoas, conversa e tal. E aí quando você vê, você tá ali numa relação com essa pessoa e ela começa a te pedir dinheiro. E aí as pessoas vão lá, fazem transferências. E o impacto que isso tem emocionalmente, sentimentalmente na vida das pessoas pode ser muito grande. Então, vamos começar falando sobre tecnologia, porque eu sei que a Lê tem esse recorte pra dividir com a gente, que é, por um lado, a tecnologia ajuda a aproximar as pessoas. De repente, as pessoas podem até ser felizes juntas pra sempre, casarem e tal. Mas tem esse cuidado, né, Lê, agora também, pra levar em consideração. Tem que ter cuidado. A tecnologia mudou a vida da gente, né? Mudou a forma da gente se relacionar. Eu gosto de falar, o homem é um animal social. A gente busca um modo romântico de se relacionar e ser feliz. Eu sou, acho que todas nós aqui talvez temos a mesma idade, quase. A gente é de uma geração onde a gente saía pra paquerar, olhava pras pessoas e conhecia as pessoas ali, carne e osso. Só que hoje não é mais assim, né? Os apps estão aí pra nos ajudar a se relacionar, né? Não por acaso, o Tinder, por exemplo, que é o aplicativo de relacionamento mais famoso do mundo, tem mais de 75 milhões de usuários, né? Tá tudo bem a tecnologia ajudar, mas tem que ter alguns cuidados, né? Existem, que é aí onde entra o lance do estelionato emocional, amoroso, que hoje já é uma jurisprudência. Os advogados já falam sobre isso, a polícia civil tá alertando um monte e eu acho, assim, importante a gente trazer isso porque é bom reiterar. As mulheres são as principais vítimas de golpistas, porque são golpistas e criminosos, que se abusam de uma carência afetiva, de pessoas que geralmente carregam aí relacionamentos traumáticos e dão um pisseu do amor, né? Fingem que querem um relacionamento pra só em troca conseguir dinheiro, né? E aí é quando o amor literalmente paga a conta, né? E é muito complexo você tentar racionalizar um momento que não é tão racional, né, Xongani? Que é você tá conhecendo uma pessoa, você tá naquela fase gostosa de começo, de encantamento. Então, como racionalizar nesse momento? Porque tem muita gente que olha e fala, ah, caiu porque não prestou atenção. Mas não é tão assim, né? Ah, eu acho que a primeira coisa é a gente não julgar essas mulheres, né? Todo mundo poderia cair numa cilada, até porque essas pessoas fazem esses golpes de uma forma muito bem feita. E também acho que tem um outro ponto que vale a pena a gente pensar, que a maioria dessas mulheres, né, que são vítimas, também é uma ascensão dessas mulheres, principalmente ascensão profissional, né? Se a gente pensar no decorrer dos anos, as mulheres trabalham mais, têm cada vez mais carreiras boas, então elas têm mais acesso ao dinheiro e aí elas ficam mais propícias a serem vítimas, porque elas têm acesso à grana, que elas podem, né, passar pra esse grande golpista. E é uma pena, porque nesse momento que a gente precisa cada vez mais de amor, né, que as relações estão cada vez mais complexas, que como você disse, as ferramentas deveriam vir pra ajudar, virar um momento de distanciamento e as pessoas terem medo dessas relações por cair num golpe é tão triste, é tão ruim. A Lê falou sobre as pessoas que estão no Tinder, tem outro dado que me chamou muito a atenção, que é, tem um estudo, um estudo global, recente inclusive, mostrando que mais da metade das pessoas que estão no Tinder não estão realmente interessadas em marcar encontro. Por quê? Os pesquisadores acreditam que as pessoas estão usando mais por causa de autoestima, por causa de curtida. Então, você já percebe essa carência emocional muito antes dessa relação acontecer. E eu não sei vocês, mas todo mundo já passou por um começo de relação não necessariamente amorosa, de amizade, de encantamento por pessoas novas, né, e nesse momento parece que a gente nega, não sei se vocês já sentiram isso, qualquer sinal de alerta, porque a gente não quer que aquilo acabe. Então, por mais que as pessoas em volta, que não estão sentindo aquilo, alertem e falem, ó, toma cuidado e tal, a gente quase fica com raiva das pessoas, porque você fala, você não tá conseguindo ver o que eu tô vendo, a pessoa é legal, mas no momento você não consegue, porque você não quer que aquilo acabe. Aquela sensação de encantamento, ela é tão gostosa que qualquer coisa que ameace aquilo, você vai rejeitar. Então, já aconteceu com vocês isso? Não, eu acho que mais do que isso, já aconteceu, com certeza. E diferente da vida real, a gente não... Tem uns amigos por perto pra olhar, observar, falar, olha, você não viu que aquela hora, quando ele levantou, aconteceu isso? É uma relação muito íntima, porque é você, no seu inbox, conversando com uma pessoa. E quando você passa pra alguém, você já passa de uma forma filtrada, né? Você fala, ah, a gente tava conversando, ele falou isso. Às vezes você até, em algum momento, saca uma coisinha, mas na hora que você vai repassar, você não conta. Por quê? Você não quer romper com esse encantamento. Então, assim, quem nunca? Não, e no fundo, tá aí, eu voltando de novo, é a carência afetiva, né? Porque na hora da troca, você tá... Como eu não vou ajudar a pessoa que tá do meu lado? Eu falo, mas ele é tão legal, ele é tão bom. Ah, é só uma fatura aqui, é só uma conta ali, é só... E de pouquinho em pouquinho, você chega a milhões. A gente teve casos recentes de mulheres que estão, né, tiveram um rombo financeiro gigantesco por conta dessa questão, né, desses golpes. E aí é importante a gente frisar de novo que esse estelionato sentimental, amoroso, ele é um crime. O artigo já tá dentro do artigo 171 do Código Penal. Pode... Isso pode gerar uma indenização moral, uma indenização, né, por danos morais, por... E uma coisa também que é importante cravar é que, assim, é uma violência moral, né? Que pode virar física. Tem dados da Secretaria de Segurança Pública que eu trouxe aqui, mostrando, por exemplo, que nove em cada dez sequestros foram realizados em São Paulo no ano passado, tiveram conexões com apps de relacionamento. Porque ali começa o phishing, né? Ali que se vai pescar, ali que acha a vítima. E muitos desses golpistas, ainda enquanto estão tirando a grana da mulher e tudo mais, ainda mantém contato. Então, a polícia mesmo alerta pra isso. E a Xangani disse uma coisa que é importantíssima. A gente não pode julgar a vítima, né? Porque, mais uma vez, até pra denunciar, às vezes você tem alguém que tá aqui nos assistindo, tem uma amiga, ou tá passando por isso, ou conhece alguém. Primeira coisa, não julgue a vítima e não torne a vítima uma culpada. Porque é preciso buscar ajuda, né? Denunciar, buscar advogados, reunir provas, testemunhas, que às vezes mesmo que a gente não fala, mas alguém ao redor tava vendo, tava percebendo, né? A gente traz sempre aqui um pouquinho do noticiário, né? Então, na última semana, muita gente comentou a notícia de nove mulheres que acusaram um homem, um homem que elas conheceram num aplicativo, e ele aplicava golpes. Esses golpes somaram mais de um milhão de reais. Então, o que ele fez? No começo da relação, ele pagava as contas. E aí, ele começa a ganhar confiança das mulheres ali, até que essa troca acontece. Elas começam a pagar as contas deles. Então, essa notícia chamou muita atenção de muita gente, muita gente julgando, como é que não perceberam, como é que essas mulheres não viram. Mas é um caso de nove mulheres que se juntaram pra conseguir falar, pra conseguir ter a força, muitas vezes, porque a gente sabe que é muito difícil. E assim, muitas vezes a gente fala sobre aplicativo de relacionamento, eu vou dividir com vocês aqui. Eu nunca, nunca, nunca conversei, nunca abri um aplicativo de relacionamento na minha vida, não faço ideia de como funciona, porque eu sou muito medrosa, eu fico com medo, muitas vezes, de a pessoa marcar o encontro, chegar lá, a pessoa ser outra pessoa, ou não ter alguém do lado, caso aconteça alguma coisa. Eu sou muito medrosa. Vocês já sentiram isso? Vocês já têm alguma experiência sobre isso ou não? Eu também não tenho. Assim, e assim, eu já tô preocupada, né? Porque eu sou mãe de uma garotinha, ainda é uma criança. Mas, porque assim, como que você conhece um desconhecido? Como você encontra um desconhecido? Às vezes, leva ele até pra sua casa, pro seu ambiente íntimo. Eu fico me perguntando, pra gente ver como a gente tá muito mais vulnerável. Porque parece que as telas nos protegem, mas não. Porque quando a gente rompe a tela, geralmente a gente rompe por uma etapa muito avançada. Diferente de antigamente. Então, eu acho que algo pra gente se pensar. Como que a gente vai manter essas novas relações? Como que a gente vai construir esse jogo da sedução, mas de uma forma que protege as pessoas? E não só mulheres, porque hoje em dia tem um aumento muito grande das pessoas idosas dentro desses aplicativos de relacionamento, como uma forma de encontrar o afeto. Imagina o tamanho dessa vulnerabilidade. Ó, eu vou trazer um fio de esperança pra vocês. Por favor, pra gente encerrar com esperança e com um final feliz. Eu já conheci muita gente por aplicativo. O meu atual companheiro, nós nos conhecemos por um site de aplicativo, por um app. Estou tendo um final feliz. Ai! Mas já conheci muita gente legal, muita gente que não é legal. E tem que tomar cuidados, sim. Onde você vai encontrar, conversar primeiro com a pessoa, dar uma pesquisada. E mesmo pesquisando, às vezes nas redes sociais, tem gente que inventa perfil. Mas é possível se relacionar e ter um final feliz. Estou tendo um final feliz, então existe esperança. Mas temos que ficar atentas sempre. Sempre. Porque tem gente boa, tem gente ruim. A gente não tá aqui pra punir os apps de relacionamento, né? Posso fazer uma pergunta? Então, diga. O primeiro encontro foi onde? Olha, no primeiro encontro nós fomos, nos encontramos num shopping. O primeiro encontro foi onde?